GM Michael, um ótimo trabalho aí da equipe GAT na data de ontem, conseguiu realizar aí várias apreensões de drogas. Sim, sim. Em patrulhamento na Avenida Seriemma ali, na Vila Araponguinha, em um bar, a equipe teve a oportunidade de localizar um elemento com 25 porções de crack com ele e certa quantidade de dinheiro. E estava ele e um casal, foi solicitado o apoio de uma GFN, nossa, para dar um apoio na revista da mulher, foi localizado também outra quantidade de interpensantes com elas. E diante do fato, a equipe encaminhou os dois para 18 horas para fazer todo o atendimento médico devido ao Covid e posteriormente para a delegacia fazer os procedimentos cabíveis. Isso mostra aí que o olhar tático da equipe é aguçado, para poder observar e ver quem está vendendo drogas. Sim, sim. A equipe GAT é uma equipe especializada há anos, atua no combate ao tráfico de drogas em Arapongas e diversos crimes que acontecem na cidade. Juntamente com todo o corpo da Guarda Municipal de Arapongas, estamos atentos para qualquer tipo de situação. A população nos apoia, passa para nós a questão de denúncia. Pode ficar à vontade de ligar o 5-3, passar todo tipo de solicitação que nós vamos atender. E, graças a Deus, tivemos o êxito de onde realizar duas situações de tráfico na cidade. Então, é juntamente com a população e as forças de segurança trabalhando junto, a cidade cada vez melhor.